Música Pessoal, vamos tomar cuidado aqui Vocês entenderam que não pode, proibido Tá bom? Tá? Pessoal, vamos respeitar, vamos respeitar, tá bom? Vamos lá, não, não, peraí, 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 ainda não Ainda não Segura aí O que é isso, meu? Que absurdo Você fica, porra Ô, 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 Gadiel Fica rindo, meu Que que é? Falta de respeito mesmo Pode imitar, meu, é um absurdo Muda lá Deixa eu ver aqui Olha, eu tava, eu tava, tá analisando aqui, ó Tá analisando aqui, ó O que que foi? O que que foi? O que foi? Sacanagem isso aí, né? Tá, sacanagem aqui, você atrapalhou o show Olha lá, ó Fica rindo Olha lá, ó, lê ali, ó Cheio de hipnose, não é de dança Não, não tô sentindo Foi mal Foi mal, você tá bom Foi mal, senta aí Ô, ó, o Gadiel, vem cá, vem cá Tá atrapalhada, né? Deu dez multas pra ele já, né? É Deu um bolo de duzentos e treta metros Pensei no teatro André, coisa errada aqui Não, senta aí, senta aí Peraí, pessoal, peraí, peraí As pessoas, às vezes, atrapalham o show Não pode, porque o show é de hipnose, não é de dança Quando a pessoa quer dançar, atrapalha o show, entendeu? Três, dois, três, dois, abertos Onde você tá sentado aqui? Você tá onde? Eu vou ter que tirar Não, aqui não Você tem que tirar Você tá atrapalhando o show, pô É isso Onde você tá aqui? Quem que tá com ele aqui? Pô, tô tendo lá Eu vou te colocar de castigo agora Lá pra ali Lá pra ali É isso aí, multa lá Dá isso aí Não, é isso aí Ó O que foi? Ele escou por aqui Não belisquei não Não belisquei não Eu senti beliscando aqui no meu bumbum Eu não, foi você por trás Não, eu tava ali Eu vim aqui porque ela sentiu beliscada Você beliscou assim Não pode Só tem você Não pode beliscar Não foi eu não Não pode beliscar Não, mas não fiz isso não Qual é o seu nome mesmo? Puxa Lagartixa Aí Seu nome? Puxa Lagartixa Lagartixa Não, isha Deu ver Tidinha Pro bem É É, toma cuidado Ah, bacana Absurdo né Ela te beliscou Ela te beliscou Eu te beliscou Eu tô bom aqui no bebê É Puta Então você parou Você parou né Qual que é o seu nome? Liscou Qual é o seu nome mesmo? Hã? Seu nome? Lagartixa É Lagartixa Puta merda Você se conhece? Lagartixa Mas é nome feminino Mas é masculino É a mesma coisa E seu sobrenome O que é? Tixa Tixa Isso aí André É que nem Darcy Tem óbvio Ah é Verdade Você conhece? Você conhece ali? Puta Eu não vou aqui Lagartixa Puta Puta Tá rindo Não pode Não pode rir Não pode Não pode rir Nesse show Não pode rir Entendeu? Não pode rir Eu não devido rir Você não pode rir Não é possível Três, dois, um Olhos a votos Não 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 sei Não Foi quem? Foi o DJ Foi? É, fala pra ele Espera um pouquinho Senta aqui Vai Senta ali Vai Para de dançar Tudo bem Tudo bem Agora melhorou o cheiro Tá tudo bem É, o cheiro daqueles negócios Acho que espirraram É de espirrar O que foi agora? Agora o disco Eu não Olha onde que eu belisquei Tudo bem? Mas eu tô com Colocou assim? Pia, aquele é o Deus do meu aqui Senhor Olha a puta merda O que aconteceu agora? Vamos pegar o meu escar O que aconteceu? Meu Deus Alguém Alguém entende alienígena aí? Alguém entende alienígena? Alguém entende? Ela quer saber teu nome Ah, ela quer saber o nome Peraí, vem cá Olá, Gartixa Vem cá Olá Vai lá Peraí Você é casado? Sou Você é casado Naqueles momentos mais Tranquilos Quando você tá com sua esposa Ela te chama do que? Tichinha Lá lá E quando ela tá brava E quando ela tá brava? Ixa Ixa Também Só que a gente tá com uma crise aqui A gente tem um alienígena aqui A gente precisa Ela também Você entendeu o que ela falou, né? Ela queria saber Vamos ver se a gente consegue Pede pra ela levantar o alienígena aqui Ela tá brava ali Puta merda Peraí Pergunta pra ela assim Você também sabe, né? Vem cá Levanta aqui Pergunta pra ela Quantas naves ela veio aqui? Quantas naves Quantas? Quantas? Falou muito rápido Falou muito rápido Você é fluente Peraí Você entendeu quantas naves ela veio? Eu não entendi É nove Você entendeu Nove Nove naves Olha aqui, ó Peraí Que absurdo isso aqui Eu tô tentando daí Só que ela chega O que que é, não? É tele Telemulta Isso aqui não tá chegando Telemulta Peraí Telemulta Pergunta Pergunta pra alienígena Peraí Pergunta pra alienígena Onde ela estacionou as naves? Oi? Eu posso É o que manda Ah, ela pode rir Não, não pode Só ela pode rir Ela fica mutando Não, pera fofinho É o que manda A muta é minha Ô, lagartixa Peraí, lagartixa Peraí Peraí Eu tô com uma crise aqui O que é? Onde ele parou as naves? Ah, a gente Ela vai dominar a terra Vai dominar a terra Mas é onde que ela parou as naves? Eu acho que ela parou Na rua Aqui do lado Peraí Não? Na rua de trás Na rua de trás Tá escondida São nove naves na rua de trás Fala pra ela o seguinte A gente tem mulheres grávidas Tem criancinhas Para ela não invadir Olha isso Mas vai Na mão de cima A gente vai ser Que é a Isabela Tá brava Eu sei Tá brava Tá brava Vai invadir Invadir Meio portuguesado Não tem jeito Acho que ela não tá querendo conversar Não tem conversa Tá Ajuda aí Então pede para sentar É a Katika Sentou Tá, legal Vem cá Senta aqui Senta aqui Pode sentar Vem cá Olha aí Esse avião não vai Olha aí A alienígena tá Tá curta Olha pros olhos dela Se eu falar assim pra ela Durma Ela não entende Você tem que falar na língua dela Durma Na língua dela E ela vai Entrar hipnose Vai Uma salva de palmas Pros nossos alienígenas Obrigado Obrigado Valeu 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 Obrigado Valeu Valeu Não é possível Não é possível Não é possível Tentas Olhos abertos Cuidado 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 Senta aqui Depois você joga mais Depois a gente dá Mais perfume Passou Não 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 Eu tô só aqui fazendo show Jorge Tá gostando do show Jorge Não sou Jorge Não Não sou Jorge Não Qual que? Ixa Ixa Obrigado Obrigado Vamos embora Então vai Olha pra mim aqui Inspira Vamos lá Vamos lá